O novo filme de Peter Baestorff A lêndia do The Grud O homem a prova de prêmios O mito do VHS vagabundo Traz de volta os bons tempos da punheta Com sua obra-prima arombada Vou mijar na porra do seu túmulo A lêndia do The Grud O homem a prova de prêmios O homem a prova de prêmios A lêndia do The Grud A lêndia do The Grud Tchau, 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 tchau.